Boa noite Boa noite Paz Eu me perdi Num grande abismo tropecei E por uma estrada Desconhecida me arrastei Me angustiava Não tinha nada A vida a mais Sem vida eu vivi A minha voz Não tinha quem chamar Minhas mãos vazias Nada tinham pra mostrar Era o retrato Do meu cansaço Quantas noites frias eu vivi Quase sem vida Sem esperança Gritei teu nome Jesus Me deste forças Me levantaste E hoje confesso Te amo Jesus Te amo Cada dia que eu vivo mais Te amo Incluíste minha vida Nos teus planos E hoje vivo pra falar Do teu amor Agora Minhas mãos mostram Ao mundo Tua estrada Minha voz Cimeará Tua palavra Pra mostrar Pra mostrar Quanto eu te amo Jesus Sim, nós te amamos Nós te amamos Porque o Senhor também nos amou Primeiro Deixou o seu trono de glória Deixou o seu trono soberano Desceu até nós Se entregou numa cruz Pra salvar a minha vida Pra salvar a sua vida Não é apenas um Deus Não é apenas um Senhor Pelo que Ele fez por mim Pelo que Ele fez por você Pela sua vida Ele mostrou que acima de Deus Acima de Senhor Ele é principalmente Pra cada um de nós Um verdadeiro Amigo O amigo que eu encontrei Me surpreendeu Quando todos me deixaram Ele me acolher E sarou minhas feridas Das algemas me livrou Lhe falei do meu dilema E Ele me escutou Lhe falei do meu passado E me perdoou Isso teve um alto preço Que Ele já pagou E mostrou as mãos feridas Por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas Era eu Quem nesse mundo Amor tão grande pode ter Quem já sentiu a dor de ser Gravado em uma cruz Pagando pelos erros Que não cometeu E olha com os olhos De quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento E sem ressentimento Oferecer perdão Quem pode ser Melhor amigo que o Senhor Que pelo servo a própria vida Renunciou Quem pode ser Melhor amigo que o Senhor Que pelo servo a própria vida Renunciou Te amo Cada dia que eu vivo mais Te amo Incluíste minha vida Nos Teus planos E hoje vivo pra falar Do Teu amor Agora Minhas mãos mostram ao mundo Tua estrada Minha voz semeará Tua palavra Pra mostrar Pra mostrar Quanto eu Te amo Jesus Te amo Te amo Que Deus nos abençoe Eu te amo E eu te amo São